Quem adquire muita riqueza endurece o seu coração E no dia que morrer não poderá levar o dinheiro no seu caixão Escutem bem os versos meus porque sabemos que Deus não vende a salvação Não adianta ter tanto dinheiro e não ter a felicidade É melhor ser um pobre na vida com um coração de bondade Jesus Cristo o Rei dos Reis ensinou a viver na humildade E da vida nada se leva quando for pra eternidade O dinheiro não compra tudo, essa é a grande verdade O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade É tão pouco que a gente precisa pra vencer em nossa caminhada Ambição é coisa da maldade Ser feliz nunca custou nada Viver bem com aquilo que temos Nossa vida será abençoada Ajudar aqueles que precisam É o que diz a Bíblia Sagrada O dinheiro não compra tudo, essa é a grande verdade O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade O dinheiro compra as coisas, mas nãoわか�ado Não importa onde você vai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Nosso amor é verdadeiro, cada dia aumenta mais Aconteça o que acontecer, esse amor não se desfaz Quem ama como eu te amo, sabe te dar o valor Nada vai destruir a beleza de um grande amor Não importa onde eu vou, não importa onde você vai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Não importa onde eu vou Não importa onde você vai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Você é a minha vida, meu encanto de paixão Que conquistou para sempre Meu amor, meu coração Com você encontrei a paz Encontrei felicidade É amor pra vida inteira É amor pra eternidade Não importa onde eu vou Não importa onde você vai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Porque quem ama cuida, porque quem ama não trai Para te amar Também quero ser amado Alguns beijos que me destes Estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo Tem um cofre bem fechado Para não correr perigo Para nunca ser roubado Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Meu amor é todo seu Quero ser correspondido Mas valeu Um amor sincero Do que mil amor fingindo Quantas almas vivem tristes Deste mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm Um amor no coração Um amor no coração Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Sem contar para ninguém Que que mil amor Que mil amor fingindo Que mil amor fingindo Quantas almas vivem tristes Deste mundo de ilusão Mas eu sei Mas eu sei que todos têm Um amor no coração Um amor no coração Um amor no coração Que mil amor Que mil amor A CIDADE NO BRASIL